Senhor, estou de que Jesus me ajudará Guiando o céu de força e fé me cooperar Se a ele eu servir e a sua lei cumprir Bem certo estou e que Jesus me ajudará Não deixará minha fé se avalar Eu seguirei ao meu Senhor sem duvidar Com afeto guardarei a doutrina do meu Rei E neste mundo orientará meu caminhar Meu coração está firmado no Senhor Adicençado nesta honra de amor Amém